Colocando para gravar. Bem, vocês devem ter recebido um material em PDF que eu mandei, né? Com as questões que a gente vai comentar. Essas questões são da Banca La Salle, que foram aplicadas na prova, tá? Na prova da Guarda Municipal de Canoas, perfeito? Que é uma prova que o pessoal, vamos lá, tratou como uma prova difícil, né? Vamos ver, vamos ver junto agora se ela realmente era difícil, né? Ou se de repente faltou uma preparação, faltou um estudo, faltou algo para que a pessoa pudesse resolver a questão. Eu sempre deixo bem claro para o aluno o seguinte. Prova fácil não é legal, tá? Prova fácil não é legal, porque aí todo mundo a nota sobe. Uma prova também muito complicada, né? A questão que você erra não é legal também. Então o aluno quer aquela prova justa, que valoriza a tua preparação. Aquela questão que, né? Você com o teu empenho, você com o teu esforço, aí cada um sabe de si. Opa, esse assunto eu estudei, essa dica eu absorvi. E aí eu consigo resolver a questão. Esta é a prova boa, essa é a prova boa, tá? Então você vai ter certeza que em uma prova legal vai ter uma metade, uns 50% de questão que é dada, vai ter lá uns 20% a 30% de questão meia boca e tem, eu não digo impossível, né? Eu não digo impossível, mas é aquela questão difícil, tá? Que para gabaritar o cara tem que ter uma prática, tem que ter uma experiência, ou nosso caso aqui como a prova de múltipla escolha, até contar com a sorte, né? Saber eliminar, chegar mais próximo e daqui a pouco chutar na resposta certa. Bom, aí é o sucesso total, gabaritar é sucesso total. Eu dei uma olhada nessa prova de Canoas e realmente tem algumas questões que são complicadinhas, maliciosas e até, vamos lá, até eu diria exageradas para o cargo. Para o cargo. Então uma coisa é você fazer uma prova para uma área específica de informática e o cara cobrar um detalhe bem claro, né? Mas daí não, pô, a prova não estou desmerecendo o cargo não, não é isso não, né? Não estou desmerecendo a função do guarda municipal. Mas a gente se pergunta, para que o guarda municipal tem que saber isso? Aonde no seu dia a dia de trabalho ele tem que saber isso? Mas isso, meus amigos, isso é comum de concurso. Eu falo que tem muito concurso que tem, puxa vida, né? Ah, o Banco do Brasil agora, recente, teve 1 milhão e 600 mil inscritos. Cara, para selecionar alguém, um grupo de 1 milhão e 600, eu tenho que perguntar o absurdo. Eu tenho que perguntar o absurdo, porque senão, mesmo que eu faça uma pergunta um pouco mais elaborada, tudo, né? Eu diria que a pessoa ainda vai ter uma quantidade muito grande. Então, a banca faz essa pergunta, às vezes, do absurdo, perfeito? Então, isso é, eu diria, dentro do esperado. Agora, quando essa prova, essa questão absurda, ela tem uma proporção muito grande, aí é que complica. Então, 20% é aceitável. Daqui a pouco, metade da prova, opa, está exagerado, exagerado. Então, a gente vai fazer essa análise, essa análise da prova da Guarda Municipal de Canoas, para que o aluno possa ter essa noção, se foi realmente uma prova difícil ou não. E você que está se preparando para um concurso, dessa banca, ou até mesmo de outra, que você possa realmente se preparar dentro desse estilo de questões. Ok? Bom, vocês devem ter recebido. Este, pessoal, este é um evento gratuito, tá? Este é um evento totalmente free. Amanhã, por exemplo, tem o professor Pollux e o Revisando, o Revisando trabalha de duas formas. Eventos grátis, totalmente grátis, ou eventos dentro do Você Decide, onde você que estipula um valor. E aí, não precisa nem perguntar, só uma média, quanto o pessoal está pagando. Não, amigão, é o quanto você acha que pode, o quanto você consegue. A nossa intenção é que o aluno não pare de estudar nunca, nunca, ok? Isto, o problema financeiro não é problema, não falo, né? Dinheiro não é problema, é solução, é solução, ok? Então, veja, isso não pode travar a tua preparação. Não, veja aí quanto você pode, tranquilo, na boa. Os professores que participam do projeto têm essa consciência de que paga quanto dá. Mas, claro, nós não somos um cursinho, tá? Deixar bem claro, nós não somos um cursinho. A gente complementa, a gente auxilia, a gente, né, como diz o próprio nome, a gente revisa o assunto. A nossa ideia é revisão, tranquilo? Bom, então, vamos lá, né? Vamos, vamos à nossa, né? Vamos à nossa questão de hoje, ok? Olha só. Aqui, cadê, cadê, cadê? Primeira questãozinha. Todo mundo recebeu o material, se não recebeu, me pede que eu mando pelo WhatsApp, tá? Mas acredito que todo mundo deve ter recebido. Uma das funcionalidades do Google Chrome, o Google Chrome é o navegador, o engraçado é que o Chrome não é padrão de ninguém. Como assim não é padrão de ninguém? Sim, por quê? Quem usa o Windows, usa o Edge como padrão. Quem usa o Linux, usa o Firefox. Mas, na verdade, o Chrome acaba sendo o navegador mais utilizado. Então, tá, dentro desse navegador que é o mais utilizado, ele está perguntando de um recurso. Veja, é possível suportar a verificação ortográfica em diversos idiomas diferentes. Para acessar essa configuração, né, dessa funcionalidade, dessa funcionalidade, o usuário deve acessar o menu e configurações do Chrome, e, em seguida, clicar em avançado. Cara, ele te deu meio caminho já. Eu vou no configurações, tá? Vou no configurações e aí eu vou lá dentro do avançado. Vou acessar o menu, a parte de configurações e vou no avançado. E agora, dentro desse avançado, onde é que eu vou escolher para trabalhar? Para trabalhar essa situação de quê? Eu quero verificação ortográfica trabalhando com vários idiomas. Tu vê que a sacanagem da questão é que tudo, ó, tudo parece lógico. Idiomas, verificação ortográfica avançada, né? Tudo meio parece óbvio, né? Se o cara for tentar arriscar, não, porque vejo a palavra, o termo, né? Ela vai querer chutar, né? Ela vai ter várias opções aí para poder chutar. Então, eu diria que, infelizmente, essa é uma questão que quem, de repente, já usou, quem, de repente, já teve esse recurso, esse recurso, o cara até conhece. Legal. Mas guardar o caminho, saber onde está, acho pouco provável. Vamos analisar essa questão, vamos analisar essa questão com uma questão de um nível mais puxado. puxado, ok? Vamos lá, vamos lá. Eu estou só meio que, né, meio enrolando, vamos dizer assim, porque tem um pessoal que está entrando ainda, tá? Está entrando ainda. Então, o pessoal está pedindo o link, né? Como é o nosso primeiro contato com alguns grupos, tá? Eu diria, bom, eu mando o link, geralmente, 20 minutos, meia hora antes, né? 20 minutos, por aí, tá? Mas também não dá para a pessoa pedir, a aula começou 8, 8 e 10, 8 e 15, senão a gente vai assistir depois a gravação, tá? Vai assistir depois a gravação, ok? Deixa eu ver aqui. Opa, botei para gravar, antes que eu esqueça, né? Beleza. Então, eu vou chamar a atenção do aluno seguinte, ó. Vamos lá no Chrome? Vamos comigo no Chrome? Vamos lá, vamos lá. Você que usa o Google Chrome, você deve ver uma telinha como esta, ok? E aí, quando você vai pedindo aqui o menu, a parte de configurações, ó, configurações, ele vai abrir no canto esquerdo, na lateral, lateral, tá? Uma série de opções de configurações. Vamos no avançado. Vamos no avançado. Indo no avançado. Adivinha onde vai estar essa parte de ortografia? Dentro do idioma. Idiomas. Olha lá. Aqui no idiomas, eu vou poder escolher, né? Trabalhar a ativação, a prioridade, né? O preferencial, mas adicionar vários idiomas, para que ele já faça essa leitura, essa verificação, de acordo com o idioma preferencial, mas posso relacionar outros também. Então, como a gente falou, a banca, ela colocou uma situação que não é comum. Ninguém fica fazendo isso toda hora. Ninguém fica fazendo tudo isso toda hora, ok? E nas alternativas, tinham muitas alternativas que, pela lógica, se você pensasse pela lógica, poderia ser. Quer ver? Vai lá. Como eu falei, idiomas, né? Tem a ver com escolher os idiomas que estariam ativos, né? Estariam disponíveis para trabalhar a verificação. E eu estou falando de o quê? Verificação ortográfica. E eu estou indo em avançado. Por que que não poderia ser verificação ortográfica avançada? Primeiro, porque não tem, assim. O caminho é... O caminho é... O caminho é idioma. Perfeito. A gente está aqui, e alguém está com o microfone aberto. Tá? Beleza. Tá? Abra o microfone quando você for fazer algum tipo de pergunta, tá? Então, dá essa microfonia. Alguma dúvida, Lúcia? Tranquilo? Tranquilo? Ok, ok. Tranquilo. Beleza, beleza. Tá? Vamos lá, vamos lá. Como eu falei, o pessoal está chegando, né? O pessoal está chegando. Ó, a Kelly falou que... Acha que seria a única que ela não colocaria idioma. Por quê? Quer ver? Ó, eu até vou arriscar o porquê, Kelly. Pô, professor, porque parece meio óbvio. Né? Se a pessoa vai escolher os idiomas, onde é que vai? E idiomas? Parece meio óbvio. Em concurso tem muito disso. Às vezes o óbvio não é a resposta. Mas eu falo que a pior coisa que existe é você tentar criar essas regras, essas situações, né? Eu sempre falo em turmas presenciais. Tem um amigo meu, faixa meu, conhecido meu. Que ele inventa umas regras do nada, do além. Assinale a alternativa incorreta. Pode ver? Nunca é a letra A. Então, onde é que você tirou isso? Não. Pode ver. Nunca é a letra A. Aí eu tenho que catar a prova, buscar a prova. Olha aqui, ó. Letra A. É, mas é só essa. Não adianta, né? Não adianta. A pessoa colocou na cabeça e inventou algumas regras. Tá? Então, eu falo. Em concurso, tá? Infelizmente, não tem isso. Não tem isso. Pode ser todas, pode ser nenhuma, pode ser o óbvio. Pode ser o óbvio, tá? A questão, a banca entendeu que essa questão é a questão entregue. Eu falo. Realmente, o idioma ali, o idioma seria algo bem, uma sugestão bem óbvia. E aqui, no caso, era a resposta. Letra A. Ok? Mas, eu vou colocar. Não é uma situação que, ah, essa eu marquei sabendo. Não. É uma questãozinha puxada, puxada. Vou botar um nível médio pra ela. Médio. Ok? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Agora aqui, pessoal, na quarenta e dois, sinto muito. A quarenta e dois é baba. A quarenta e dois é baba. Por quê? Muitas vezes a pessoa usa o Word, usa o Word pro dia a dia, né? Criar uma correspondência, criar uma cartinha, criar o meu brinco em aula, criar um cartaz de aluga-se casa na praia. É o que você faz no Word. Mas a pessoa que usa o Word, ou qualquer editor de texto de uma forma mais elaborada, tá? Pô, tem um recurso que eu acho show de bola. Que é o recurso de mala direta. Mala direta, você tem um documento, um texto padrão, um padrão, onde você vai encaixar nesse documento campos. E esses campos vão sair de uma base de dados. Eu tenho a minha lista de alunos e eu quero mandar uma propaganda de forma personalizada, aparecendo o nome do indivíduo. Eu vou mesclar. A mala direta permite isso. Você mesclar uma base, mais um documento padrão, pra gerar um documento personalizado, ok? E essa é a proposta da mala direta. Bom, só que claro, que tipo de documento? Um envelope, uma etiqueta de endereçamento, um certificado, tá? Algum tipo de documento que precise dessa personalização. É isso que ele tá tratando ali. Então, se você já ouviu falar sobre mala direta, se você ouviu falar que isso tá na guia correspondência, a questão, ela ficou tranquila. O menu ou a aba correspondência do Word, permite, dentre outras funcionalidades, fazer o quê? A geração de citações, a geração de etiquetas, legendas, notas de rodapé ou tradução do texto. Então, estamos falando de criação de uma espécie, uma mala direta, onde eu vou criar um documento personalizado. Então, eu posso, por exemplo, gerar etiquetas de endereçamento. Eu quero mandar essa correspondência, tal, a etiquetinha bonitinha, né? Para quem? Onde é que o fulano mora? Qual é o CEP? Todas essas informações, de uma maneira bem automática, como a gente fala. De uma maneira bem automática. Eu tenho o documento padrão, modelo, eu tenho a base de dados e eu vou dizer aonde eu quero que ele jogue, jogue essas informações. Isto é a tal da mala direta. Legal? Então, resposta para nós, letra B de bola. Olha aí. A, B, beleza. Esta, 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 sendo sincero. Essa aqui é baba. Esta aqui tinha que acertar, ok? Então, a gente está assim. Uma de nível médio, uma de nível fácil, ok? Vamos lá. Tranquilo aqui, meninas, rapazes. Podemos seguir. A pedreira ainda está por vir, tá? É, a questão difícil ainda está por vir. Perfeito? Vamos lá. Vai ter questão difícil, sim. Vamos para a próxima. Ó, esta aqui, alguns vão dizer o seguinte. Professor, esta é a questão complicada. E eu vou te rebater dizendo o seguinte. Não. Não. Por quê? Em Linux, em Linux, aí é que está. Professor, é que eu não uso Linux. Claro. Para que não usa a ferramenta? Qualquer cobrança é difícil. Concorda comigo? Cobrar algo que você nunca viu, nunca usou, vai ser uma cobrança difícil. Mas a partir do momento que tu entendeu que o teu edital cobra, no nosso caso aqui, pessoal de São Leopoldo, cobra tanto Windows, cobra tanto Linux, né? Pessoal da Polícia Civil de Santa Catarina, cobra tanto Windows como Linux, tu vai estudar os dois. Tu vai estudar os dois. Então, tu vai ver que a cobrança do Linux, a cobrança do Linux é uma cobrança muito focada em diretórios. É, seis, sete diretórios que você tem que guardar. É a cobrança de comandos. Tudo bem. Comando, comando, a gente trabalha de forma exaustiva e sempre tem comando novo. E sempre tem comando novo. Eu diria que aqui ele está naqueles comandos, não o básico. O comando básico é comando de movimentação. Comando de manipulação de arquivos. Copiar, mover, renomear e excluir. Copiar, CP. Até vou chamar aqui a folha em branco, a folha em branco. Para copiar, CP. Para mover ou renomear, MV. É um comando que tem dupla função. CP, copia, MV, move ou renomeia. Para excluir, excluir, temos o RM e o RM, dir, RM e RM, dir. Então, isso seriam comandos básicos. Básicos, ok? LS para listar o conteúdo, MK, dir para criar um diretório. Ok? Legal, legal. Fechado aqui os comandos básicos, começa outro nível. Começa comando, por exemplo, para pesquisar. Pesquisar por uma palavra. Grep. Comparar. É, comparar. Comparar dois arquivos. Ver a diferença de dois arquivos. Diff. Pois é. Olha lá, quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. O que ele está pedindo? Comparar o conteúdo de dois arquivos. Pode ser útil em diversas situações cotidianas. No sistema operacional Linux, existe um comando que pode ser executado no terminal, na linha de comando, que permite fazer isso de maneira simples. Este comando é chamado de tail, dif, grepe, head ou compare. Ó, essa é a hora que compare também, é meio óbvio, né? Mas dif, dif, eu estou vendo a diferença, tá? Então tem dois, assim, que o cara, de repente, o cara que não conhece, poderia querer arriscar. A resposta é letra B de bola. Dif. Ver a diferença, a diferença de um arquivo para o outro. Ok? Grepe aqui para nós é para pesquisar por uma palavra. E tail é para você ver as linhas finais de um arquivo. Ok? Listar, apresentar as linhas finais de um arquivo. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Como é que é? Só, Nidiane, no Linux, como assim? Não entendi, só tem um no Linux. Tá? Veja, a cobrança dessa 43 é comando de Linux. Cobrando, cobrança de Linux. Linux, né? Tivemos uma prova da Polícia Civil aqui do Paraná que a cobrança era só Linux. Pessoal de São Leopoldo, o edital fala de Windows e Linux. Windows e Linux. Pessoal da Polícia Civil de Santa Catarina, Windows e Linux. Então, esse comando, ah, se esse comando funciona só no Linux? Sim, esse comando é um comando do Linux. Eu diria que, né? Nós temos alguns comandos também do Windows, mas engraçado, o Windows, ele não pergunta linha de comando. Ele pergunta o quê? Ele pergunta mais o uso do explorador de arquivos, ok? Ele usa mais a manipulação visual, visual. E Linux é uma cobrança mais raiz, como brinco, né? Uma questão mais cobrança de linha de comando. Então, esta, esta, eu diria que é uma questão de nível médio. Não é difícil, não, tá? Não é difícil, porque estaria dentro de uma relação, relação de comandos que a gente estuda, ok? Por falar nisso, por falar nisso, pessoal, né? Meus amigos, meus amigos da Polícia Civil de Santa Catarina, vocês vão receber o material ainda lá por segunda-feira, segunda-feira. Mas o pessoal de São Leopoldo, a apostila com teoria, vocês já receberam parte 1 e parte 2. Dá uma olhadinha na parte 1, eu tenho uma lista de comandos do Linux. Dá uma olhadinha, tem lá uma série de comandos que, com certeza, ajudaria a resolver essa questão, ok? Vamos lá, vamos lá. Quem mais? Quem mais? Vamos ver aqui. Próxima, a próxima, questão número 44. Atualmente, o armazenamento de dados em nuvem é bastante utilizado para permitir o acesso aos dados em diversos dispositivos. E também para a realização de cópia de segurança. Pois é, a nuvem, pessoal da turma da edição Leopoldo de segunda-feira, segunda-feira, nós ficamos um tempão conversando, né, com a cabeça nas nuvens, né, conversando sobre a nuvem. A nuvem nada mais é do que um computador que está ligado à internet que cede um espaço para você armazenar. Então é muito vista a ideia como um backup. Na verdade, é visto como o backup mais seguro que tem. Para nós, aqui de São Leopoldo, cai também a figura do Office, o Office 365. Para a Polícia Civil de Santa Catarina também, 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 né, cobrança do Office 365. Uma das ideias do 365 é poder interagir de forma direta com a nuvem, rodar ele na nuvem, acessar, salvar arquivos diretamente na nuvem. Só que aí tem um detalhe, o produto nuvem, você vai ver que cada empresa, cada empresa cria essa ferramenta, disponibiliza essa ferramenta com um nome, né, criando de uma forma mais pessoal, né, mais própria, com um nome. Por exemplo, você que usa o teu smartphone, dependendo do smartphone, um iPhone da vida, você vai usar a figura do iCloud, né, a nuvem, a nuvem da Apple, ok? Do Windows, como é que é o nome da nuvem do Windows? One Drive, One Drive, ok? Como é que é o nome da nuvem do Google? Google Drive. E aí existe uma outra também que se tornou bastante popular, o tal de Dropbox. Dropbox. E aí, olha só, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver essa questão, que fala sobre nuvens, tá? Então, diversos provedores fornecem aplicativos para tal finalidade. São aplicativos utilizados para gerenciar arquivos na nuvem, Dropbox, One Drive e Google Drive. Das afirmações acima, qual ou quais estão corretas? Todas. O aluno odeia marcar todas, mas nesse caso aqui, todinhas, todinhas. Um, dois e três, tá? São ferramentas de nuvem que a empresa, né, o desenvolvedor, tal, disponibiliza, ok? Então, para nós que cai, por exemplo, a figura do Office 365, quando você contrata o serviço do 365, você já ganha um espacinho no céu da Microsoft. Um tera, um tera no One Drive, mas é um tera, um tera, porque você pode compartilhar, compartilhar com até, né, seis pessoas, é cinco pessoas, né, você mais cinco, né, seis. Tá? Então, você pode ter seis teras, você pode usar. É legal pra caramba, hein? É legal pra caramba. Bom, tranquilo aqui? E, então, ali, a resposta desta, vamos lá, vamos lá de novo. Posso fazer uma pergunta, prof? Fala, eu tava torcendo por uma pergunta, diga aí. É, é porque eu nunca tinha ouvido falar do Dropbox, o que que seria? É, vamos lá, é uma espécie, uma nuvem genérica, vamos dizer assim. Uma outra empresa, um outro desenvolvedor, que agora nem recorda o nome, né, que é, ele coloca esse produto, e ele chama esse produto de Dropbox. Na verdade, se eu não me engano, ele é mais antigo, ele é mais antigo que o da Microsoft. Ele tá meio pau a pau, na época, né, era o popular o Google Drive e o Dropbox. Ok? Mas é claro que, quando a Microsoft entrou, né, aí realmente, né, hoje se fala muito do OneDrive, por causa dos produtos da Microsoft, a relação que tem com o próprio Windows, ok, e o Office, mas tem muita gente aí, ainda usa, ainda curte usar ainda a figura do Dropbox, tá? Então, é apenas mais um produto, né, é mais um nome de uma outra nuvem, a Amazon tem também, né, a Apple tem. Então, toda empresinha vai ter a sua nuvenzinha, tá? Então, tá espalhado, tá cheio de nuvem por aí, tá? Tá tudo nublado. Tranquilo? Obrigada. Vamos lá, próxima. Eu classificaria essa questão, pessoal, como fácil, tá? Como fácil. Já vimos quatro, já vimos quatro. Duas de nível médio e duas de nível fácil, tá? Fácil por quê? Por quê? Claro, quando o edital trata, quando o edital descreve isso, são exemplos, os exemplos mais usuais, mais comuns de nuvem, é o tal do Dropbox, OneDrive e, né, no nosso caso, o Google Drive. Vamos lá. Vamos para mais uma fácil? Vamos para mais uma fácil? Olha só, esta aqui, esta aqui caiu na prova guarda de canoas. Teve uma questão até muito parecida, muito parecida, numa prova da polícia civil aqui do Paraná. Lá no canal, no canal, nosso canal do Revisando, deixa eu só aproveitar aqui, né, eu acredito que todos os nossos colegas que estão assistindo no momento, né, temos 30 colegas, 30 colegas, tá? Vocês já passaram no canal do Revisando? Já se inscreveram lá? Tá? Se inscreve lá, porque lá, lá, essa aula, depois do Ao Vivo, a gente sobe essa aula e vai colocar à disposição lá. Então, se você quiser assistir essa aula outras vezes, né, até cansar, pô, aquele assunto não ficou bem claro, não ficou bem claro, ok? Então, você vai lá no canal e lá você vai poder assistir essa aula quantas vezes quiser. Essas aulas que são free, free, né, como essa aqui, por exemplo, você assiste o quanto quiser. Tá livre, tá lá, de forma pública. A aula, por exemplo, de amanhã, de amanhã, que é do professor Pollux, de português, é uma aula dentro do Você Decide. Você que decide o quanto quer pagar. E aí, depois, eu vou mandar uma mensagem, o pessoal vai me passar o e-mail que usa pra acessar o YouTube. Então, se você quiser acessar depois, ela vai estar de forma privada. Você pode acessar quantas vezes? Você já pagou por ela. Você já pagou por ela. Mas você vai poder acessar através do e-mail que você me passar. Aí, isso é depois. Isso é aula, né, de forma privada. De forma privada. E lembrando que, mandei pro pessoal também, nós estamos com uma promoção onde, a cada R$20,00 que você investe no Revisando, você ganha dois números pra concorrer a um iPhone especial. Especial, né? Tá lá um iPhone Pro Max de 1 tera. Ó, prêmio bom pra caramba. Ah, eu não quero iPhone. Tá bom, tá bom, né? Pode receber também em cascalho também, tá? Pode receber em cascalho. Perfeito? Mas, né, pô, quem não vai querer um prêmio desse, né? Puxa vida. Eu até, né, tô torcendo e torcendo aí pra quê? Mostra o quê? Mostra o quê? O iPhone? O iPhone sorteio é... Não, o meu não vou mostrar não, tá? O sorteio é pra dezembro. Dezembro de 2022. Tá lá, bonitinho, lá na propaganda que eu mandei. Perfeito? Então, você vai poder receber. Mas, isso é apenas um extra. O que vale mesmo é a vaga que você vai conquistar, tá? É a vaga. Segue com a gente. Acompanha com a gente. Você vai ver que, né, o Revisando, ele vai tentar cercar todas as dificuldades. Tem sugestão de matéria? Professor? Pô, raciocínio lógico, eu não tô entendendo isso. Nós vamos atrás de um colega de raciocínio lógico, de matemática, de português, o que for, pra tentar auxiliar vocês. Lembrando, não é cursinho. Nós não somos um curso. Nós somos apenas uma ferramenta de complemento. Complemento, tá? Por isso, acessa lá o canal. Acesse o canal e acompanhe. Compartilhe com os amigos, né? Indica pros colegas. Você vai ver que show de bola. Beleza? Vamos lá. Seguindo, cadê, 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 cadê? Aqui. Próxima questão. Como eu falei, essa aqui tem uma parecida lá nos meus comentários, uma prova da Polícia Civil. Apesar dos avanços na área de computação, a arquitetura de Von Neumann, puxa vida, né? O que é essa arquitetura de Von Neumann? É aquela história do entrada, processamento e saída. São os componentes básicos de qualquer computador. Então, entrada, processamento e saída é, até hoje, o modelo básico para a construção de computadores. Nessa arquitetura, o HD, sabe o HD? O disco rígido. O disco rígido é uma memória. É classificado como uma memória do tipo... Veja, existem as memórias principais, que é RAM e ROM. Então, nada de HD. RAM e ROM são principais. Existem as memórias intermediárias, intermediárias, cache e virtual. Cache e virtual. E existe a ideia da classificação de memória secundária, auxiliar ou de massa. Auxiliar, secundária ou de massa. O HD, o SSD, o pendrive, são memórias auxiliares. Mas, resposta, letra, letra C. Veja ali. Opa, é para ser um C. Bota aqui, ó. C. Ok? Auxiliar. Auxiliar secundária, secundária ou de massa. Esse tipo de memória tem como característica a guarda definitiva. É onde eu vou instalar os programas, onde eu vou salvar meus documentos. É a história da guarda definitiva. Perfeito. Boa. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma duvidazinha aqui. Legal. Tudo certinho. Beleza. Professor, o que é periférica mesmo? Me fugiu. Repete. Periférico. Periférico. Não, nós não temos uma memória periférica. Periférico é aquilo que colabora com a entrada ou com a saída. É o dispositivo que colabora com a entrada ou com a saída. Então, eu diria que, na verdade, a classificação de memória periférica. Não tem memória periférica. Nós temos memórias principais, intermediárias e auxiliares. Auxiliar, secundária, né? Mas não tem memória. Essa classificação não se encaixa. É que nem ali. Cache não é uma classificação. É um tipo de memória. RAM não é uma classificação. É um tipo de memória. Ok? Vamos lá. Alguém pedindo aí o link do canal. O link do canal. YouTube. Estou botando lá no chat. youtube.com, barra C, barra revisando, revisando EAD. Ok? Acessa lá, se inscreve, tá? Tem outras aulas. Vai ter muito mais eventos. Você vai ver que a gente, aos poucos... A gente começou há pouco tempo aí, tá? Com esse canal. Quatro meses. Já estamos com quase 800 inscritos. Eu quero fechar, não digo fechar outubro, mas eu quero fechar novembro, novembro, né? Eu quero, né? Com no mínimo 800 e fechar esse ano com 1.000 inscritos. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá, tá? Vai chegar lá, sim. Vamos lá. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Outlook. Opa, e essa aqui? O que você achou? Questão fácil ou difícil? Ó, essa foi uma... 45 foi uma questão fácil, tá? Questão fácil. Mais uma para fácil. Então, três fáceis e duas de nível médio. Vamos lá. Próxima. Professor. Fala, minha. Você já pode repetir de novo ali? É quanto à classificação, né? Que o senhor falou. Desculpa, eu não entro. Isso. Ele está pedindo ali, né? Ele está pedindo ali como se fosse... Categorias, tá? É uma memória classificada. Ela é categorizada como... A gente classifica as memórias como principais, RAM e RAW, intermediárias, cache e virtual, e secundárias, secundárias, auxiliares ou de massa, né? Que aí é CD, DVD, pendrive, HD, SSD, são memórias de guarda definitiva. Ok? Olha só, Iriane, eu tenho uma aula, só tenho que pesquisar de jeitinho, está lá no canal. Eu tenho uma aula que fala só sobre memórias. É uma aula que está livre lá. Dá uma garimpada lá, né? Dá uma pesquisada, tá? Você vai achar uma aula só sobre memórias. Isso também tem no material, isso também tem na apostila, deve ser na turma de São Leopoldo, né? Também tem lá no materialzinho essa classificação. Mas sabe como é que é? A aula é aula, né? A conversa aqui flui melhor, ok? Dá uma olhadinha lá. Muito obrigada. Isso. Vamos lá. Próxima! Ó, no Outlook. O Outlook é aquele aplicativo cliente de e-mail, né? Aplicativo cliente de e-mail. A opção de criar um novo e-mail está localizada em qual menu, em qual aba. Cara, essa questão aqui eu acho sacana. Claro. Aí, sacana no seguinte sentido. Por quê? Aí eu teria que dar uma olhada, né? Mais a fundo no edital de Canoas. Se ele fala qual versão do Outlook. Qual versão do Outlook ele está falando. Por quê? Em muitas, por exemplo, no Outlook que vem junto com o 365, eu não tenho essas separações, essas guias. Né? Então, eu vou pensar que é o Outlook, não que vem com o Office 365, o Outlook, vamos lá, o 2016, 2019, né? Acho que o 2019 também já não tem. O 2016, para trás, que ele trabalhava com a ideia de guias. Guias. Então, é uma questão que, se o edital, olha só, vou ensinar para vocês o pum do gato. Não adianta você ficar brigando com a banca, tá? A banca, o que ela falar, tá falado. Mas, se a banca não fala, qual versão? A banca não diz qual versão no edital. E chega na hora da prova. Ele coloca uma situação que, dependendo da versão, a resposta pode mudar? Ah, é uma questão que cabe recurso. Então, eu acredito que, no edital, a banca deva ter tratado, deva ter citado qual versão seria cobrada. Ok? Então, né? Porque, pelo que eu sei até então, não houve recurso nessa questão. É claro, né? Alguém pode ter reclamado, a banca não deu o braço a torcer. Existem as injustiças da vida. Mas, no Outlook, que tem guia, no Outlook, que tem menu, você vai aonde? Na guia Página Inicial. Página Inicial. É lá que você vai para poder criar, poder trabalhar, poder criar uma mensagem nova. Eu quero mandar um novo e-mail. Eu quero mandar um novo e-mail. Então, você vai lá na guia Página Inicial. Essa aqui, essa aqui, é para ser um D isso aqui, ó. D. Essa aqui é uma questão de nível médio. Essa é uma questão chata. Muita gente, antigamente, você ia no arquivo, arquivo novo, novo o quê? Nova, nova mensagem, tá? Ou nova pasta, ou nova... Você ia tudo no arquivo. Então, esse arquivo, ele se desmembrou. Hoje, hoje, nas versões mais 2016, algo assim, você vai na guia Página Inicial. Ok? Fala, Diany. Mãozinha levantada, pode falar. Professor, tá me ouvindo? Tô, sim, sim. Tô me sentindo velha pra caramba agora. Porque as duas versões eu conheço. E teria que, para mim, teria que vir identificado ali qual deles eles iam querer. Porque as duas eu conheço, né? Então, teria que saber do edital mesmo, pra eu conseguir identificar qual delas que eu iria marcar. É. Eu falo, inclusive, foi o meu trabalho de conclusão da faculdade, na área de concursos, né? Que eu falei que, hoje, algumas situações de bancas que não colocam referência, não colocam bibliografia, ou até mesmo a falta de explicar versões. Eu montei todo o meu trabalho nesse sentido, na área de educação, né? O quanto difícil é, o pessoal de tecnologia, ou pra um professor, ou pra um aluno, ou pra quem tá aplicando a prova, a dificuldade de cobrar, se já que a tecnologia, ela é muito ágil, ela muda a todo momento. Muda a todo momento. E quando você não fala de que versão você tá falando, você dá margem, margem a essas discussões, tá? E aí, nas minhas referências, nós temos uma banca aí do Rio Grande do Sul, acho que é a Fundatec. É a Fundatec, se eu não me engano é a Fundatec. Cara, que ela é show, ela descreve tudo aos mínimos detalhes. Versão, referência bibliográfica, né? Então, algumas pecam um pouco por essa falta de informação. Cabe ao aluno, quando sai um edital, e não está claro que versão do Windows é, que versão do Office é, você entrar em contato com a banca pra que ela regularize ou oriente, né? Bom, também tem alguns complementos do edital, né? Opa, faltou eu explicar que versão é. E informática até mesmo, referência bibliográfica. Só que a referência bibliográfica da informática é um saco. Por quê? Manual da Microsoft. Manual do Office. E eles jogam assim como se, né? Pô, não é assim também. Então, você citar, né? Claro que é uma fonte confiável, é uma fonte confiável, mas tem que dizer que versão você está cobrando, tá? Então, até eu vou fazer um trabalho mais a fundo, depois dá uma olhada nesse edital da Prefeitura de Canoas, tá? Pra ver se ele comentou se era uma questão que caberia a recurso, ok? Eu sei que no nosso, no nosso de São Leopoldo, ele fala bonitinho as versões. Então, isso pra nós é show de bola. É ponto a nosso favor, tá? Tranquilo, então aqui, aqui pra nós, né? Seria letra D. Página inicial, questão de nível médio. Boa! Dianne, que tinha falado, né? Dianne, o Outlook, você falou de, né? Sentiu velha. Tem o Outlook mais antigão, aquele, né? Aquele que vinha junto com o Windows 3.1. O Outlook Express. Esse sim, né? Aí, aí seria sacanagem. Cobrar lá de volta. Agora tu tá falando a minha língua. De volta ao túnel do tempo. Pô, eu também sou dessa época aí, né? Eu vou te dizer que eu comecei a trabalhar com informática, não tinha nem internet ainda, tá? Não tinha nem internet, né? Inclusive, tava vendo esses dias uma... Eu curto muito, pessoal. Vocês vão ver que em aula, eu adoro fazer citações, comentários, comparativos. Eu gosto muito de filmes, séries, né? Sou apaixonado por séries, ok? Eu vi esses dias uma discussão de uma empresa, uma empresa baseada em fato real. Discussão da empresa com o Google, né? A respeito de uma ferramenta que foi desenvolvida, né? Uma discussão na justiça. E os caras montaram uma sériezinha curta de quatro episódios. Cara, eu gostei não só pela discussão, mas porque ele voltava lá atrás, né? Na minha época, vamos dizer assim, onde não tinha nem internet, onde o pessoal começou a surgir o uso da microinformática, e o pessoal até tirando sarro. Pô, da onde que todo mundo vai ter computador em casa? Você tá doido? Não! Da onde que alguém vai ganhar dinheiro com a internet, né? Que isso? Tá doido, né? Então, é uma série bem legal, bem legal. Como é que é? Um milhão de dólares cold. One million, não um billion. One billion dollars cold. Tá? Netflix. Dá uma olhadinha lá. É uma série bem legal. Pra terminar o sábado, é divertido, tá? Faz uma maratonazinha, é legal. Hoje, meu filho tava se queixando da internet, né? Da velocidade da internet, tava trancando os jogos. Aí eu disse pra ele, meu filho, tu não sabes o quanto era difícil passar os pedidos da fábrica que nós representamos no acesso discado. Quando a gente tava quase terminando a conclusão do arquivo, caía a internet, tinha que fazer tudo de novo. Essa geração de hoje, ela é muito imediatista, né? Ela não sabe o que que é o tempo pra esperar fazer uma baixa de um arquivo, de um processamento, né? É tudo pra já, pra já, né? Tem as suas vantagens, mas também nem tudo pode ser assim, né? Algumas coisas têm que ser um pouco mais planejadas, pensadas com calma, ok? Vamos lá, vamos lá. Então, essa questão aqui, 46, beleza, nível médio, nível médio, mais uma pra nível médio, tá? Empate, por enquanto, 3x3. Agora, essa é fácil, essa é fácil, é essa, né? Acho que, não, eu ia dizer que as duas turmas já tiveram aula comigo dessa parte, né? Mas não, não, a turma de segunda-feira ainda não, tá? No Microsoft Windows, a sequência de atalhos para renomear uma pasta, tem várias maneiras de renomear. Botão direito, dois cliques com o esquerdo ou F2. F2 é baba, é baba. Ponto pra questão fácil. Essa aqui, o cara tem que saber. Ai, mas professor, eu uso o botão direito, eu não sabia. Eu dou dois cliques com o esquerdo. Pois é, isso é a parte chata de informática. Em informática, você tem 10 maneiras de fazer a mesma coisa. Se você sabe 9, corre o risco de cair a décima em prova. Então, F2 é uma tecla de atalho boa pra tua lista de teclas de atalho, ok? Deixa eu aproveitar aqui o gancho. Pessoal, já aceito sugestões, manda pra mim pelo WhatsApp, tá? Manda pra mim pelo WhatsApp sugestões do que vai ser o nosso próximo evento. Vamos pegar outra prova da Banca La Salle? Vamos pegar, por exemplo, só resolver um assunto específico, funções? Ou só trabalhar a tecla de atalho? Ou me manda e a gente já vai preparando o nosso próximo evento, ok? Deixa eu ver aqui, alguém mandou? Alex. Ferramentas de correio, eletrônico, Firefox e Microsoft Outlook. Não, 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 Alex. Não, não. Firefox é navegador. Põe ali Thunderbird. Thunderbird. Então, na verdade, a empresa é a mesma. Mozilla Firefox faz o navegador e Mozilla Thunderbird é o aplicativo cliente de e-mail. Eu brinco, né? A empresa Mozilla tem dois filhos. O Firefox e o Thunderbird. O Thunderbird trabalha no correio e o Firefox trabalha na marinha. É navegação, ok? Um trabalha na marinha e o outro trabalha no correio. Tranquilo? Correio eletrônico, Firefox e Outlook em suas versões mais atuais. Edital de São Leopoldo. Opa! Vou dar uma olhadinha se na parte do correio está o Firefox. Não deve estar o Firefox, senão tem uma falha no edital. Será que eu deixei passar isso aí? Acho que deve estar o Mozilla, sei lá. Bem que você deve ter copiado o edital, né? Deve ter copiado o edital. O pai é o Mozilla. Mozilla é a empresa, tá? Quem perguntou quem é o pai desses filhos aí, né? É o Mozilla. Vou dar uma olhada depois, Alex. Pode deixar, pode deixar. Depois a gente manda lá no grupo aí, né? Tenho a contar de vocês para esclarecer esse detalhe. Mas já vou de antemão. Então, o Firefox não é ferramenta de correio eletrônico, ok? Ele é navegador, ele é browser. Tá bom, tá bom. Vamos seguir. Então aqui, letra A, questão fácil. Agora, agora vem a pior, a pior questão desta prova. A pior questão desta prova. A versão 4 do protocolo IP, também conhecida como IPv4, ainda é bastante empregada atualmente. Sim, porque hoje a gente usa o IPv6. Essa história do IPv4 para o IPv6 é aumentar o tamanho do endereçamento. O IPv4 se utiliza de 32 bits. Quer ver? Quer ver? Fazer aqui, ó. Vamos lá. Parece que eu fiz besteira aqui. Calma aí. Calma aí. Aqui. Ó, vamos para a folha em branco. O IPv4, o IPv4, ele se utiliza de 32 bits. 32 bits. Na verdade, quatro sequências de oito bits. De oito bits. Tá? Então, 200, 176, 176, 3, 142. Isso é o endereço de um IP. É o endereço IP. Padrão IPv4. Quatro sequências numéricas. Com oito bits, pessoal, com oito bits, eu consigo representar valores que vão de zero a 255. Zero a 255. Então, normalmente, 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 em provas que não são provas de área específica, meu amigo, isso aqui é prova da guarda municipal. Guarda municipal de Canoas. Só para deixar bem claro. Minha mãe mora em Canoas. Minha infância, eu vivi em Canoas. Tem um outro colega. Olha como o mundo é pequeno. Olha como o mundo é pequeno. Eu saí de Canoas, vim para Curitiba, isso nos anos 2000, na virada do milênio. Me mandaram embora, vim para cá. Vim para Curitiba. Ok? E aqui, em Curitiba, eu fui encontrar um outro colega de profissão, o professor Ricardo Beck. E o professor Ricardo Beck, adivinha onde é que é essa criatura? De Canoas. É de Canoas também. E tem a mesma faixa de idade. Eu nunca vi ele, eu não vi encontrar ele aqui. E o cara dá aula de informática, meu colega, faixa. Então, Canoas é um produtor de mentes brilhantes. Tem o Ricardo Beck e eu. Já tem dois exemplos legais de Canoas. Canoas está bem na foto. Mas, mesmo tendo essas mentes brilhantes, cobrar isso para a guarda municipal está de sacanagem, pô. Aonde que o guarda municipal tem que saber isso? Não. Olha, aí veja. A regra geral do IP é isso. O número vai de 0 a 255. Se tivesse algum número passando de 255, de cara você riscava. Não. Isso é um número absurdo. Isso não tem. Qualquer número maior que 255 não tem. O IPv4 não tem. Só que você olha ali, olha lá. Vamos lá. Ó, nenhum dos quatro números, nenhum dos quatro números, né, de cada endereço, passa de 255. Então, você está louco para dizer letra E. E pior, não é. Não é. A resposta é B de bola. A resposta é B de bola. Por quê? Porque o endereço 127 e esse endereço específico, 191, 168, 163, são endereços reservados. A questão conta a história do IPv4. Fala que nesta versão existem faixas de endereços que são válidas para o acesso e outras faixas que não são válidas para tal acesso. O 127, por exemplo, é o que a gente chama de loopback. É o endereço de teste. É o endereço de teste, tá? Mas, meu amigo, já saber os endereços já é chato. E saber endereço reservado para teste, tá de sacanagem. Então, esta questão foi a questão difícil. Esta foi a questão difícil, ok? As mentes brilhantes foram embora? Não foram embora, não. Meu irmão está indo aí, hein? Meu irmão, meu irmão... É, eu tenho um irmão aí, hein? Meu irmão dá aula de matemática e eu considero ele, ó, mente brilhante também, tá? Peraí, procura bem quem cada um tem. Quando você vê um clarão, é ele passando. É ele passando, ok? Vou mandar esse vídeo para ele depois, para ele assistir, tá? Vamos lá. Olha só, pessoal. Então, a sacanagem é que são endereços válidos, válidos, mas são válidos para ou para teste ou para um provedor e não para navegação em páginas. Então, a sacanagem foi essa. O 1 e o 2 não podem ser usados. São endereços reservados. São faixas que não são válidas para tal acesso. São reservados. Então, apenas a 3. Muita sacanagem achei dessa questão, ok? Tanto é que, quando saiu o gabarito, quando saiu o gabarito dizendo que a resposta era a letra B, muita gente, professor, não cabe recurso. Para aí, vamos tentar entender o que a banca pediu, né? Pô, a banca foi no detalhe, do detalhe, do detalhe. Para uma prova de guarda municipal, nada contra o cargo, né? Isso é bem claro isso, não é nada contra o cargo, mas é uma cobrança além da tarefa do dia a dia do guarda. Então, sacaneou, sacaneou. Uma difícil, uma difícil. Finalmente, uma difícil, hein? Tá bom, tá bom. Então, né? Para o cara chutar essa e acertar, parabéns, parabéns. De resto, realmente, só quem é da área. Só quem é da área. Professor, só para completar, tem números assim, X, assim, números específicos que vão ser endereço de lookback, alguma coisa assim, é isso? Isso. Por isso, no caso do 127, ele é um endereço que indica sempre o estado de lookback. Na verdade, é assim, quer ver? Existe o que nós chamamos de classes. Classe A, classe B e classe C. Em cada classe, em cada classe, ele tem endereços que são reservados para provedor. não é para usar como publicação de página, ok? E tem mais o 127, que é o endereço de teste. Então, eu diria que teria uma série. Bom, quem é que vai ficar guardando de cada classe? Ah, 10.0. Quem é que vai ficar guardando isso? Quem é da área? Quem é da área? Quem trabalha numa prova, vai para uma prova específica da área de informática, o cara sabe isso. O cara que trabalha em gerenciamento de rede, ele sabe isso. Mas não... Eu brinco, né? Imagina querer falar isso numa aula para a guarda municipal. O cara vai me chamar de doido. Ah, mas você não cai. Não, realmente não. A chance de cair é muito pequena, amigão. Muito pequena. Então, essa era a questão que era para o cara errar. Porque, no máximo, ele sabia que o número via de 0 a 255. É isso que ele tomava como regra. Todos os números estão ali, dentro do intervalo válido. Vou marcar as três. Errou. Errou. Resposta letra B. Questão sacana. Ok. Vamos lá. E agora? E agora? E esta aqui? Será esta uma questão sacana? O Excel disponibiliza diversos grupos de funções para que o usuário crie fórmulas. Fórmulas, funções, né? É um exemplo de função lógica. Função lógica. Bom, função lógica tem a ver com lógica, né? Com raciocínio lógico. Função e, função ou, e e ou, né? Função C, né? São funções lógicas. E tem uma função que é o tal do XOR, XOR. É o SHOR. Que OR, em inglês, é OU. OU. Né? Então, é a ideia do OU exclusivo. OU exclusivo. Cara, isso... Ó, aí eu tiro o chapéu. Aí eu tiro o chapéu para o cara de lógica, né? Que ele monta aquela tabelinha para vocês, tabela verdade, né? Do E, do OU, né? Pô, eu te explicar isso é chatinho. E o tal do OU exclusivo, que é o XOR, XOR, ok? É uma função também, tá? É um tratamento lógico. É uma função. Só que sacanagem. Por quê? O OU, quando você vai usar o Excel, você usa o OU em português. OU, OU, OU. Como eu estou dizendo? OU. E, E. Não AND. Não OR. Mas a função do OU exclusivo, ela é em inglês. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. Acho que a Salete está aqui com a gente. Uma vez, né? Tivemos, entramos no mérito de que normalmente as funções são apresentadas em português. Tem alguns casos, casos raríssimos, onde a função é apresentada em inglês? Tem. Tem. Quando ele fala, por exemplo, de planilha eletrônica do Google, o Google planilha, as funções são em inglês. Mas aqui não. Aqui é o Excel. Aqui é o Excel. Então, no Excel, essa ideia do OU exclusivo é um caso bem atípico, onde a função é apresentada em inglês. Por exemplo, aqui, nas alternativas, eu já arriscaria SAM. Já arriscaria SAM. Primeiro, porque está em inglês. E segundo, porque a função soma, mesmo que fosse soma, é uma função meramente matemática e não lógica. Dia da semana é uma função de data. Tem as chamadas categorias, né? Chamadas categorias. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui o meu Excel, tá? Só para mostrar para vocês as categorias, tá? As categorias. Só um segundo. Inserir. Funções. Só um segundo já. Abro aqui para vocês. Aqui. Não estavam vendo, eu acho, né? Espera aí. Ó. Aqui. Olha lá. Estou com o meu Excel aberto. Eu fui no Inserir Função. E aí ele vai te mostrar todas as funções. Todas as funções. Mas você pode pedir também por categoria, né? Por categoria. Categoria, tá? Então, pode pedir para ver tudo. Ou tu pede por categoria. E aí ele vai mostrar função matemática, função estatística, função trigonométrica, função lógica. O engraçado é que as funções, né? No Excel são sempre em português. Sempre em português. Essa ideia do XOR, né? Do XOR, ela é em inglês. Então, é meio que uma particularidade. Se eu não me engano, se eu não me engano, aí não é no canal do Revisando. É no meu canal do YouTube. Professor Márcio Alvec. Tá? Eu tenho uma série de aulas de funções. Funções, né? Onde eu tratei quase cerca de 100 funções. E aí eu comento sobre essa função XOR. Mas, na verdade, ele não quer saber como funciona. Ele só quer saber qual dessas funções é uma função lógica, tá? Então, tem função matemática, tem função DESC. DESC é de desconto. É uma função financeira. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Aqui é uma função financeira. Aqui é uma função de dar piora. Aqui é uma função matemática. ABS é o valor absoluto. O valor absoluto, se eu não me engano, também é matemática. E o XOR, ou XOR, é uma função lógica. Esta, esta também, pode colocar como difícil. Difícil. Ok? Duas difíceis. Duas de 10. Duas de 10. E até agora está quatro fáceis. E vamos para a última. A última é do PowerPoint. PowerPoint. Ele mostra para você... Ah, olha só. Pessoal aí, né? Do Rio Grande do Sul. As bancas adoram, adoram, Faurgs, Fundatec, LaSalle, Legale, né? Adoram cobrar sobre PowerPoint, sobre o PowerPoint, principalmente, a ideia de efeitos de transição, efeitos de animação, e os chamados temas. Temas. Inclusive, esta tela aí é a respeito dos temas. Onde é que você... O tema, pessoal, o tema é como se fosse uma... Um estilo do slide. Isso você vai em design. Em design. Para escolher o estilo, a aparência, o visual do slide. A imagem abaixo foi extraída do PowerPoint. Em qual menu, né? O menu ou aba da qual a figura foi extraída é chamado de design. Design. Você vai no design e aí ele vai dar a chance de você escolher o tema. A aparência, as características de plano de fundo, tipo de fonte, né? É como se fosse um estilo do slide. Ok? Esta. Como é uma cobrança comum, regional, eles adoram cobrar isso por aí, eu diria, é uma questão fácil. É uma questão fácil. Mas, né? Dizer fácil ou difícil é muito relativo. Ah, o que eu tenho que estudar do PowerPoint, né? O que eu vou ver? Tecla de atalho, o F5, o Shift F5, entender um pouco sobre transição, sobre animação, sobre slide mestre. Fica tranquilo que a gente não viu isso em aula ainda, tá? O pessoal, né? Que está de São Leopoldo, a gente não chegou nesse ponto ainda. Vamos trabalhar esses aspectos. Mas você vê que na prova de Canoas teve uma cobrança de um assunto que teoricamente a gente teria visto. A gente teria trabalhado. Legal? Por isso eu classifico ela como fácil, tá? Eu classifico ela como fácil. De forma geral, tivemos cinco questões fáceis, metade da prova. Metade da prova. Tivemos três questões de nível médio, valorizando quem estudou, e duas pedreiras. Duas pedreiras. Então, acertar oito de dez aqui, pô, tá show de bola. Tá? Ah, chutei e gabaritei? Pô, melhor ainda. Parabéns, parabéns. Qual a resposta da um? Opa, Miriam, vamos ver, vamos ver. A um, a um, a um, se não me engano, é letra A. A, ó, idiomas, idiomas. Miriam, Miriam, olha só, essa aula tá sendo gravada, tá? Essa aula tá sendo gravada, eu vou encerrar aqui, vou subir essa aula, e você vai poder assistir outras, e outras, e outras, e outras, até cansar, até cansar, ok? Então, fica tranquila, perdeu algum comentário, eu vi que alguns, não sei se problema de conexão, ou algo assim, né? Entrava, saiu, entrava, saiu, entrava, saiu, né? O indeciso, fica aí, né? Devia que tá caindo, caindo a conexão. Então, se você não conseguiu assistir todo na íntegra, assiste depois a gravação. É claro que o ideal é assistir, opa, o ideal é assistir aqui, ó, começou a travar, falou, foi elogiar, né? O ideal é assistir ao vivo e poder interagir e participar. Beleza? Certo? Obrigado, senhor. Temos que saber todas as funções do Excel? Ó, quem perguntou isso? Quem perguntou isso? Cris, Cris. É humanamente impossível saber todas, tá? Começa aprendendo as três básicas e depois se cerca com mais umas cinco, seis, né? Tá legal. O resto é jogada de sorte, ok? O resto é jogada de sorte. Certo, meus amigos? Amigos, amigas, colegas, por hoje fechamos por aqui. Lembrando, se cadastra lá no canal, amanhã tem aula do professor Pollux, quem ainda não se inscreveu, tá? Ó, o valor é você que decide, faz aquele Pix legal. Ah, professor, eu não tenho Pix. Ó, pode ser transferência, Banco do Brasil, Caixa, Lubank, Itaú, só me pede a conta, eu mando pra você, mas não deixa de participar. A aula também vai ficar gravada, você vai poder assistir, tá? Depois, tá? Você vai ver que faz uma diferença, atacando pontualmente as questões, tirando a dúvida, é assim que a gente vai gabaritar essa prova. Beleza? Um abraço a todos, bom resto de final de semana, e pra quem é de segunda, até sábado que vem. Pra quem é de segunda, segunda tá aí, hein? Segunda, tamo junto aí. Legal? Abração. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Abraço, até mais, até mais. Por mesmo, muito bom. Gostou? Legal, que bom, que bom. Compartilhe com os amigos, hein? Divulga, divulga. Com certeza. Até mais. Obrigada mais uma vez. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.